O que é o mundo oferece? E então, irmãos, o interessante disso tudo é que eu nunca me vi no mundo, mas sempre quis aproveitar o mundo, sempre quis provar o mundo, sempre quis olhar para o mundo como olhar, ah, não, já que eu nasci na igreja, eu vou aproveitar o mundo, qualquer coisa, eu volto. Mas quem está em Cristo, não é uma criatura é. E agora eu vou trazer o fato de quem não é evangélico desde o peço. Aquele que não é evangélico desde o peço, e basta ser evangélico em uma certa etapa, ele já é uma criatura, aleluia-se. As coisas velhas já passaram e já disse que tudo se fez de novo. Só que chega no início da sua carreira, ele é negar experimentado o mundo. Ele é negar experimentado o mundo. Eu aceitei a Cristo hoje, foi reconhecer a Cristo, o meu Salvador, mas acho que eu vou para a balada, eu vou experimentar isso aqui. Mas ele não consegue se achar. Mas por quê? Porque as coisas velhas já passaram e isso tudo se fez de novo. Só que ainda não entende, porque quando você está em Cristo, você nasce de novo. Entenda, não é porque você gostava disso, que você vai ficar experimentando, até mesmo esquecer, não. Você já é nova criatura. Você já é nova criatura. Não precisa mais estar. Experimenta o que você deixou para trás. E pode levar a divertir da igreja. Não adianta, você é nova criatura. Você saiu de um mundo e agora você vive com Cristo. As tripulações, ela vai vir. As complicações, ela vai vir. Mas entenda, você é nova criatura. Tudo se fez novo. Você tem a Cristo de você. E mesmo que pareça estar vivendo as coisas vindo. Você tem a Cristo do seu lado. E o interessante é que a pergunta que se faz, o João vai começar a pensar que você não sabe a mão dele. Mas a gente conversa muito nesse sentido. Quem está aqui em Cristo, não é criatura é. Então, quando passamos por problemas, nós lembramos que tem a Cristo. E aqueles que não tem a Cristo. Que na verdade é isso. Às vezes, para nós passar por problemas, é mais fácil. Porque nós temos a Cristo. Nós sabemos que há problemas e vai passar. Mas aqueles que não tem a Cristo. Sabe o que Deus disse essa noite? Vem a nós como instrumento dele para levar a palavra. Sabe, aquele que não tem a Cristo está esperando eu, está esperando você para levar a palavra. Mas as pessoas ficam na merguice. Nós ficamos com o altíssimo e esquecemos do índice por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos dentro da igreja mesmo e não queremos sair da igreja quando ela errou a palavra. Porque quem está em Cristo, o meu criatura é. Eu já sei ficar Cristo, já estou salvo e pronto. Eu esqueço do meu irmão. E quando você esquece do seu irmão, você esquece de si mesmo. Tudo o que você passou. Foi um alguém até você que pegou a palavra de Jesus. E você se converteu. Então entenda, não negue o que Deus colocou na sua vida. Não negue a palavra de Deus na sua vida. Ele colocou a palavra na sua luz para você ir por todo mundo e pregar o evangelho. Independente do que você passa, pregue a palavra. Independente do que comecei a sua vida, pregue a palavra. Eu falo isso de mão com a minha própria vida. Às vezes eu acho que eu não vou dar mais nada certo e não vai dar mais nada certo. Às vezes eu vejo a minha vida e não tem mais jeito. Mas chega uma pessoa e diz eu vi ministro da igreja de sábado. Sabe o que Deus diz? Independente como você esteja. Você é cego meu. Você é instrumento meu. Foi eu que te chamei. Eu chamei perante o nome. Quando passaram pelo nome eu estarei contigo. Eu abri o caminho no deserto. Então eu disse vá continuar abrindo. Continue confiando nele. Continue confiando na palavra dele. Aleluia. É tão forte a palavra inimigo. Porque quando você chama uma pessoa de inimigo rapidamente você irá odeiar aquela pessoa. Se a gente levar nesse contexto a palavra de Deus não vai falar sobre odiar. Nessa tradução ela diz de inimigo para amigo. Mas o que Deus ele quer nos trazer o que Paulo ele quer nos trazer aqui é melhor na palavra dele? Que Deus transformou você que não era para ser amigo dele. Você estava perdido lá fora e ele te trouxe para dentro. Você era um desconhecido mas ele te transformou em conhecido. eu vou repetir ainda mais em outra tradução para que os irmãos vêm entender. Ai meu Deus Glória a Deus Ora tudo provém de Deus que nos reconcilia consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa tradução ela vem dizendo Ora tudo provém de Deus e nos reconciliou consigo mesmo. Aleluia. Deus ele não tinha obrigação foi interessante mas é muito é muito firme o amor de Cristo. Eu fico assim eu fico com alegria imensa. Deus ele não tinha obrigação ele não tinha obrigação de mandar a Cristo Cristo não tinha obrigação de descer aqui por nós mas ele desceu e reconciliou o pai com o filho Jesus Cristo lhe virou uma ponte para que nós que não éramos nada nós éramos nada mas Cristo tinha esse ponte para que nós tenhamos ser ligado a Deus aleluia. com a língua a mão de Cristo Jesus nós que estávamos já perdidos mas que desceu se fez se fez se fez homem e passou por tudo o que passamos e venceu para que nós venhamos conseguir a vida eterna aleluia a Espírito Santo a gente só a gente passa por tantas tripulações na vida como o tempo de jovens aqui na escola dentro da nossa casa o nosso pai não nos aceita a nossa casa é a tripulada a briga com os pais a briga com os irmãos aí a tripulação dentro de casa a tripulação na escola a tripulação na faculdade só que Deus não está te olhando e fala filho eu mandei o meu filho para que você viesse ser salvo então abre teu coração para mim ele diz nessa noite abre teu coração para mim olha para mim porque eu estou de braços abertos para você porque eu estou de braços abertos para você para que você venha alcançar a vida Deus e nós achamos que Deus desceceu e a por muitas vezes na minha vida eu quis tanto ter uma corda no meu pescoço eu quis ser tanta minha vida tirada de mim e imaginava o que adianta se eu estou fazendo tudo errado eu chego em casa eu brinco com meu pai eu me dou certo com a minha mãe os meus irmãos já nem gostam de mim a melhor coisa que eu tenho para fazer é tirar a minha vida a melhor coisa que eu tenho para fazer é se matar mesmo o que adianta eu ficar nessa vida o que adianta eu ficar nesse mundo se nada dá certo na escola eu não vou bem com os amigos é balela nada se resolve é só sai de casa entra em casa é uma amizade falsa eles tudo falam mal de mim e dentro de casa eu não vou dar certo mas é melhor se matar sabe por muitas e muitos anos eu passei esse pensamento só que vinha sempre Deus enviando alguém dizer filho eu estou aqui e outras coisas que se passavam pela minha cabeça mas sempre vinha alguém usado por Deus e dizer filho eu estou contigo os versículos que eu mais gosto que está em Isaías 47 18 43 18 19 que fala que não nos lembrei das coisas passadas nem consideradas antigas eis que falei uma coisa nova e quando eu peguei esse versículo para mim eu vim Deus falando comigo sabe por tudo que tu passou não considera porque eu vou fazer uma coisa nova na tua vida sabe jovens Deus tem uma coisa nova na sua vida mas Deus seu passado ele te pende muda nas redes o seu passado ele te deixa atrás mas Deus ele te vê futuro Deus ele não te vê como um homem sabe Deus ele te vê como um homem do futuro um grande pregador uma grande pregadora um grande cantor uma grande cantora mas para isso você tem que deixar o passado do meu horário e lembrar e deixar e pagar e lembrar nações antigas porque ele vai fazer coisas novas na sua vida glória a Deus aleluia e foi nessa palavra que eu me liguei com Cristo glória a glória eu não tinha os irmãos que eu não pague eu não passo problemas porque eu passo por muitos problemas mas eu tenho a convicção da presença do Espírito Santo na minha vida eu tenho a convicção que em tudo eu vejo a Cristo eu tenho a convicção que as lutas ela vai vir mas em Cristo na minha vida eu sei mais que o Vinte seu Deus aleluia e o Vinte versículo 19 que vai ser a nossa mensagem é essa boa aleluia Deus ele não leva em conta os pecados dos seres humanos e por dentro de Cristo ele está fazendo com que eles sejam seus amigos e Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que ele se torne seus amigos o início do Espírito Nacional é interessante a nossa mensagem é esta Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos aleluia eu vou trazer uma palavra revelada para os irmãos Deus não quer saber do teu pecado Deus ele não quer saber do teu pecado você pode pecar amanhã depois de amanhã ele não quer saber do teu pecado sabe por que? porque quando ele dá para você ele é Cristo porque Cristo fez justiça você que não era nada Cristo fez por você virar quando Deus vai julgar você ele vai levar para Cristo e diz que já não pode mais porque Cristo fez você virar amigo de Deus então não fique se julgando eu não olhe aí eu comprei peraí eu peguei e comprei e comprei a perda do céu senhor eu peguei pai eu não vou para igreja não não fui passando a ceia vou para o inferno senhor Deus ele não olha para isso eu já vou continuar isso não porque Deus ele não olha para o seu pecado porque quando Cristo morreu na cruz ele morreu com todos os seus pecados o seu pecado de ontem o de hoje e o de amanhã entenda entenda e quando Deus olha para você ele não é Cristo ele vai continuar dizendo por meio de Cristo ele está fazendo com que eles sejam seus amigos e Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornam seus amigos ouvinte portanto estamos aqui falando de amor de Cristo como se o próprio Deus estivesse perdido por meio de nós o amor de Cristo ele não nos constrange tanto o nosso propósito como igreja é se constranger pelo amor de Deus eu vou usar o exemplo de uma mãe para o filho a mãe faz tanta coisa pelo filho o filho que reconhece é claro que ele não vai desobedecer ela mãe me dá um real mãe me dá dois reais a mãe dá mãe me dá dez reais a mãe dá mãe me dá seis reais a mãe dá só que chega um dia que o filho mãe eu quero sair eu vou pra festa e ela filma você não vai porque é da tarde o que é que o filho faz ele só vai descer e vai isso é um filho desobediente mas o filho que eu quero trazer essa noite é um filho que reconhece o amor da mãe quando ela faz as ações é eu peço tanta coisa a mãe e ela me dá então eu vou virar em casa mesmo é essa é essa ação que Deus quer da gente se constranger com a morte de Cristo ele morreu por nós de uma pavaneiga que o amor dele nos constranger eu não vou estar fazendo as coisas que não é pra fazer porque eu não vou estar fazendo o que o mundo me oferece mas não porque a religião fala mas porque o amor dele porque a ação dele me constranger para que eu não venha fazer a igreja que somos nós que não está carinho que você não faça isso não faça isso você vai não é se você não ir para a igreja não a gente quer que você venha mas pelo amor de Cristo que há em você pelo amor de Cristo que te constrange aleluia e infelizmente a religião ela te pende você não pode ir na praça porque na praça tem um som da mãe então é pecado que vai entrar no seu ouvido então você tem que ir na praça de tampão de ouvido você não pode ir no aniversário da sua amiga porque ela não é cristã a religião diz isso você não pode andar com tais pessoas porque não perguntei a sua mesma igreja sabe o que é que Deus fala e tipo todo mundo cara e tipo todo mundo sabe por quê porque naquela praça vai ter alguém precisando ouvir a palavra de Deus sabe que na mensagem da sua amiga vai ter alguém querendo ouvir a palavra de Deus e como é que vai ouvir se você não pode ir aleluia o índio importa o mundo não é você sair de igreja a igreja não é você sair do templo e pregar para o culto aleluia e é isso que Deus quer na nossa vida é isso que Deus quer na minha e na sua vida que você não venha ficar preso dentro de igreja que você não venha ficar preso dentro de si mesmo que você grite para o mundo que venha fazer as boas novas que venha fazer o índio do Senhor aleluia aleluia em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus o transforme de inimigos e amigos dele temos que estar preparados nós temos que se preparar porque nós já temos a salvação quando reconhecemos a Cristo como ser salvador nós já temos a salvação mas o que adianta você saber tudo isso e viver comendo as boas ebas que o mundo oferece e o que te vai dizer em Cristo não havia pecado mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados e vamos de acordo com a vontade de Deus Deus ele quer que você faça a vontade dele que você viva para ele mas se para isso você tem que deixar o sabor do mundo deixe porque ele quer que você faça aquilo que ele pediu para que você faça ele quer que você viva aquilo que ele sonhou para você talvez não seja fácil talvez a sua ansiedade não deixe você viver os sonhos de Deus talvez o seu problema no casamento não deixe você viver o que Deus sonhou para você talvez a sua a sua relação com a sua família não deixe mais precipita que esse é o seu vale e Jeremias eu sempre confundo Jeremias com Ezequiel 37 vai o que é os seus e os que é Jeremias disse a palavra de Deus ela vai falar que quando Jeremias chegou naquele vale Ezequiel pegar quando Ezequiel chegou naquele vale ouve o reboliço só que nós entendemos que o reboliço ouve em outras traduções a confusão ela vai ser de que? de coisas ruins confusão reboliço é coisas ruins significado é coisas ruins então quando você ouve a palavra reboliço a lista não presta eu já não quero estar ali só porque Deus traz para nós essa noite o que? que para que viesse a haver juntamente o juntamento dos sócios que antes haver o reboliço o que eu trago para vocês essa noite é que na sua casa está havendo uma confusão na sua casa na sua casa está havendo o reboliço mas entenda é porque Deus quer juntar você com a sua família e se para isso ele vai ter que fazer o reboliço dentro da sua casa ele vai fazer mas o que você tem aí que ter que antes que antes de haver carne e nevo ele vai ter que juntar os ossos Deus não trouxe carne e nevos sabe por que Deus não trouxe? carregulhas é porque ele vai virar um monstro ele vai juntar as carnes e cadenas se juntar aonde se não tinha escrevido e as vezes muitas das vezes a gente quer fazer as formas sabe de uma maneira que não é de Deus Deus falou que vai transformar a sua casa estou tocando muito no ponto de casa nesse livro porque Deus quer Deus que não é de Deus ó Deus melhor dizendo talvez ele disse que vai mudar a sua casa mas você quer que ele mude agora assim como você falou que vai mudar a minha casa e a minha casa não mudou então chega a hora que você quer mudar por conta própria e criar um monstro só que Deus ele ainda estava querendo juntar os ossos sabe Deus ele quer juntar os ossos para que nós ele quer fazer transformação a transformação venha no devido lugar a transformação ela vinha de acordo com cada parte ossos da perna se juntando com os negros da perna negros do braço se juntando com os negros do braço mas uma das vezes a gente quer que os negros se juntem os ossos se indo para trás porque a verdade é que a gente quer muito é ver as obras e não quer ajoelhar a gente quer muito viver as obras e não quer jejum no mar a gente quer muito viver o que Deus sonhou para nós mas não quer viver o tempo de Deus quer viver o nosso tempo e Deus fala nessa noite viva o tempo de Deus não saiba da presença de Deus porque é melhor ele falar nas nossas vidas aleluia Deus Deus seja louvado aleluia é interessante não eu trazer um pouquinho um pouquinho de Ezequiel um pouquinho de 2 Coríntios então você vai finalizar para a igreja essa noite dizendo glória 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 com essa palavra É que nós temos que olhar para Cristo, sabe? Tem alguém aqui no Evangelho? Todos aqui são Evangelhos? Todos são? Glória a Deus! Alguém aqui para se reconciliar? Tem alguém? Todos são cristãos. Então, você está lá até mais fácil. Sabe? A nossa vida de adolescente, trazer mais jovens aqui que vocês estão vendo, a nossa vida é tão perturbada, e a única salida é que a gente deseja voltar, se é voltar dentro de casa, fazer coisas que a mãe diz, não, a gente faz só para chamar a atenção da mãe. E a gente vê essa posição como a única posição de pedir socorro. a gente está vivendo em um tempo muito propício à depressão, ao suicídio. E nesse tempo que a gente vive, muitos jovens e adolescentes estão fazendo ações que ele faz não para o que ele quer, mas porque é uma forma de pedir socorro. E Deus é a minha alma e usa com essas palavras para dizer. Olha, Converse com Deus. E talvez ninguém está vendo o que você está passando, é porque Deus, Ele quer que você tome o joelho e converse com Ele. Rua e fora, Ele não tem um Deus para conversar. Ele vai conversar com Maria, Ele vai conversar com os santos que existem. Ele vai conversar com os rudas, só que ninguém tem como responder. E a única saída deles é se matar. Só porque nós temos a Cristo. E eu vejo a visão assim, que quando o cristão comete o suicídio, é porque a opressão maligna na vida dele já passou do limite. Mas Deus, Ele manda dizer essa noite que nós convênios conversar com Ele. Porque assim, como aqui em 2ª Código 5, Ele vai nos falar, que quando Deus, Ele olha para nós, Ele já nos vê como um amigo, Ele está te esperando. Sabe? Ele está te esperando. Ele espera você. Ele sabe o que você passa. Ele sabe o que há no seu coração. O exterior, a gente só vê o que você lhe mostra. A gente vê você sorrindo, a gente vê você batendo foto, a gente vê você conversando, mas só Deus conhece o seu coração. Só Deus, Ele sabe o que você passa. Falar com Deus não é sinal que você perdeu todos os seus amigos. É sinal que você tem que ser espiritual como o melhor amigo. Então, não se tranque de Deus. É difícil, é difícil sim, mas não é impossível. Aleluia isso. Mesmo se conectar com Deus, quando você se conecta com o namorado, quando você se conecta com o namorado, sabe? Chega perto dele e se abre assim, quer soltar? Ai, amor, me dá um cheiro. Ai, amor, me dá um beijo. Vamos tomar sorvete. Ai, amor, me conhece meus pais. Ai, amor, me vou vir pra cá, me vou vir pra lá. Deus, Ele quer isso. Chame Deus de amor. Chame Deus de... Chame Deus, Ele gosta desse relacionamento, Ele quer esse relacionamento com você. Ai, amor, amor, ai, eu deixo tua. Ai, Senhor, me dá um cheiro, Pai. Senhor, eu não tô te vendo, não, mas eu sinto o Senhor, me deu um cheiro tão gostoso que meu dia já melhorou. Glória, glória, glória. Uma das sinais que eu gosto mais, veja Deus em tudo. Veja Deus na tripulação e na alegria. Deus é minha gente que é como um amigo. Eu sou o melhor amigo da manhada. Então eu posso contar tudo pra manhada. Só que a manhada tem uma falha. Ela é melhor amigo de outra pessoa. Então ela vai contar com outra pessoa. Mas Deus, Ele é melhor amigo de todos. E Ele está para ajudar a todos. E você pode confiar nele porque você não vai ver Deus só juntar a outra pessoa. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Seu Divino. É aquele que sabe de tudo. É aquele que te prometeu que você vai ser a serva dEle. Que foi a sua vida desde o ventre da sua mãe. E Ele diz que você vai ser uma grande mulher de Deus. Você vai ser um grande homem de Deus. Mas para isso, você tem que passar por essas grandes coisas. A ver muitas. O irmão de Deus chamou a Davi. Ele chamou. Muitos dizem aproximadamente 17 anos. Mas se a gente for ler a vida, Davi foi escolher para rejar a tudo. Poxa, Deus escolheu e é a Valaicite. Mas ele foi rejar a tudo. E nesse tempo, o rejeito que aconteceu com Davi. A preparação. Sabe, José sonhou sonhos loucos. Sonhos de estrelas e lupas e sal se voavam a ele. Entre outros sonhos, José sonhou. Mas aquele sonho era Deus falando para ele. E o que aconteceu com José? Foi traído por quem? Pelos seus vizinhos? Foi traído pelos seus velhos amigos? Não. Foi traído pelos seus irmãos. E ele foi traído pelos de dentro de casa. Ele sofreu, foi escravizado, passou por tentação. Foi preso em jujamento. E para quê? Para que do nada Deus fizesse tudo na vida dele. Foi governador como o Egito que já viu governador antes de José que não existia. Deus, ele falou para José que ele seria um grande homem. E José tem que ter um tanto tempo para ser. Sabe por quê? Porque há um tempo previsto para tudo. Deus, ele fala essa noite que há um tempo para tudo. O tempo que você vive hoje é um tempo de aprendizado. Hoje o pastor que está aqui ele é pastor dessa entrega mas foi um tempo determinado para ter na vida dele. E para trazer os irmãos ainda mais a infinitidade de Deus é que José ele é nada. Ele é mais novo de casa mais caçula todo mundo sabe que o caçula é o mais babado, né? Caçula eu sou caçula então eu digo eu tenho tudo o caçula é o que tem tudo tudo é razão é eu certo irmãos eu falo isso porque infelizmente eu sou assim eu acho que eu estou certo em tudo e o mais se der apanha dez vezes mais não apanha só uma vez faz as coisas e nada não deve quem é assim não, mãe foi ela ela apanha no cuidado mais novo é você diz já fez tanto isso sai escondido e fala que foi o irmão do meio que disse que podia sair então José ele tinha não isso que eu falei isso que eu fiz mas ele tinha essa regalinha era mais legado receberam coisas que mais velhos não receberam então por isso José foi sofrido as tentações mas o incrível que nesse tempo a gente teve até chegar lá no Egito e esse seu cargo de governador ninguém vê outro governador ninguém vê depois outro governador sabe o que Deus quer dizer eu não estou querendo dizer que mais eu fiz aí me pôr eu não vou ser presidente não mas o que Deus está querendo dizer é que e quando ele te escolhe ele vai te colocar numa posição que não vai ter outro para tomar sua posição porque aquela posição é sua se você vai ser um grande pregador tem milhão de pregador mas você vai ser um pregador que Deus te escolheu tem vários pregadores mas você vai ser um pregador com aquele charme especial com aquele charme de Jesus porque quando Deus te chama ele te chama para um cargo especial se ele te chamou para ser um grande líder ele vai te colocar em uma grande liderança mas para isso há um tempo determinado aleluia então entenda nessa noite que os seus problemas é um tempo determinado para as suas bênçãos que você venha fixar essa mensagem no seu coração que você venha entender o propósito de Cristo na sua vida que você não venha se perder com a religião em nós hoje em dia uma das suas que a gente entrega mais é isso não se prenda quando alguém disser para você que se fosse ter andar é pecado não se prenda olhe para Cristo olhe para a justiça de Cristo olhe para Cristo e veja o que ele fez por nós aleluia eu quero agradecer a minha oportunidade agradecer ao pastor a Maiara todos os irmãos aqui estão e sei que é uma honra ser vivos com essa palavra em nome de Jesus amém obrigado amém glória a Deus glória a Deus a palavra maravilhosa né irmãos glória a Deus eu já passo o termo de trabalho que o pastor e já sou gratu na oportunidade amém